Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube Primeiramente, hoje é dia 10, dia das mães, eu quero vir aqui e desejar meus parabéns a todas as mães Apesar que as mães merecem muito mais do que parabéns Vocês são guerreiras, vocês são fortes, o que seria do mundo se não fosse as mães? Então muito obrigado aí pelas mães existirem Hoje é um dia especialmente a vocês, lembrando que todo dia é dia da mãe Pessoal, eu vou passar aqui uma mensagem dito aí, as Iabas, ou seja, Iabas são as mães astrais São as orixás, o Shun, o Ya, o Ba, Ewa, Iemanjá e assim sucessivamente Vou passar uma mensagem delas e depois vou trazer alguns vídeos falando um pouco sobre elas, sobre cada uma delas Então acompanhe, tá ok? E compartilhe também esse vídeo com a sua mãe, tenho certeza que ela vai gostar Então, um conselho dado por alguém sábio deve ser levado em consideração e arrisca Recebi a missão de me banhar em rosas, amarela, rosa, vermelha, laranja, violeta e branca Cheirando a mil flores e a erva doce Recebi a bênção das mulheres Banhei-me na doçura do mel de Oxum Respirei a brisa do vento fresco de Oiá Tirei a máscara e vesti a fidelidade de uma guerreira ao Ba Fui envenenada pela transparente de Oiá Coberta pela sabedoria de Nanã e aninhada nos braços de Emanjá eu rezei Agradeci por ter nascido delas, por ser mulher, por ser mãe e ter em mim um pouco de cada uma delas Pedi calma, amor e femininidade Pedi que continuasse em minha vida, fazendo em mim uma mulher melhor Fazendo em mim mudanças necessárias Coberta pelo amor dos meus filhos, continuei minha missão Dei a elas meu respeito e entreguei meus desejos Depois de lágrimas, orações e cantigas Ouvi uma frase que me fez escrever esse texto Eu nasci e me criei no colo das iabas Mas hoje vou para frezear Eu renasci e vou viver no colo das iabas Sou menina, sou mulher, sou uma iaba Sou mãe É isso aí, né? Um parabéns a todas as mães Que esse dia seja repleto de felicidade a todas Tá bom? Em breve a gente volta com mais vídeos Até mais, um forte abraço e axé a todos